Pensar qual é o meu bom perfume que posso derramar diante de Deus que se manifesta Porque a celebração hoje é essa rememoração dessa visita e desse se fazer conhecido de Deus a todos os pontos Por quê? Porque nós pensamos, eu estou falando nós cristãos, temos isso que eu falo com tristeza Eu não sei se é tristeza ou até um lamento, é talvez um lamento maior, pessoal, isso sou eu, viu gente, é Jorge É um lamento de olhar alguns cristãos que se acham pessoas melhores que outras Simplesmente por ser cristão Eu tenho um problema sempre com isso, muito sempre Porque se somos cristãos, por misericórdia somos cristãos Por amor de Deus por cada um de nós, assim Deus conduziu cada um de nós E não somos melhores que ninguém Que ninguém Eu preciso compreender Que Essa ação É uma ação misericordiosa Que Deus, que Deus não vendo em nós nada que o agradasse, resolveu, escolheu nos amar Se revelar, abrir a nossa compreensão um pouquinho e fazer com que cada um de nós entendesse que Jesus é o Cristo O Filho de Deus É assim que nós Gratos Por essa misericórdia Por esse revelar Porque Deus se mostra hoje, continua se mostrando hoje, através de mim, de você, cotidianamente Através das ações, da história Se epifania é a manifestação, se epifania é a esse menino que se mostra para esse povo oriental Epifania também é hoje, Deus fazer conhecido por cada um de nós e através de cada um de nós no cotidiano da vida Agora, essa ação, ela precisa de uma resta Quando Deus faz um movimento na direção do ser humano O ser humano precisa fazer um outro movimento Essencialmente Na direção de Deus, com resposta de gratidão E a resposta de gratidão que hoje eu quero desafiar o seu coração Para dar a Deus É uma resposta que a gente olha Naquela igreja que nasce em Jesus Cristo Quando esse menino já não é mais um menino Quando esse menino já cumpriu o seu papel aqui na terra De crescer De ver um humilhado como uma das criaturas que ele criou Ensinar para nós amor, perdão, acolhimento, cumplicidade, braços dados Ensinar a vida Dizer que ia pagar pelos nossos pecados Pagou pelos nossos pecados naquela cruz Topou a morte Venceu a morte que era minha, que era sua Ressuscitou no terceiro dia Foi assunto aos céus E enviou o Espírito dele Para morar conosco Habitar conosco E nesse revelar No momento onde esse mistério se faz conhecido Que é Cristo, a esperança da glória Que estava oculto Nos velhos tempos Nos antigos tempos Nas antigas escrituras E que agora Na nova escritura Nas novas escrituras No novo testamento Se faz conhecer Se revela Pedro então Naquele discurso ali De Pentecostes Abre o conhecimento Através do Espírito de Deus De um monte de gente Três mil pessoas Ouvem o discurso de Pedro Que antecede O texto que lemos De Atos dos Apóstolos Três mil pessoas São batizadas no mesmo dia E essas pessoas vivem de uma forma Que eu preciso observar a história Eu preciso aprender com a história E essas pessoas perseveravam De acordo com o texto Na doutrina dos apóstolos Na comunhão No partido do pão E nas orações Nós entendemos No final do ano passado Que precisávamos caminhar Em 2015 Com essa temática Que está ali Que é lá que está ali Obrigado Que está ali Que é importante Que é em cima desse texto que lemos E nós vamos falar muito Sobre esse texto De muitas formas Em muitos momentos Eu espero Não sermos tão repetitivos E chatos Espero que a gente possa Ter a graça de Deus Para falar De busca de conhecimento De comunhão De partido do pão E de oração De várias formas diferentes De todas as formas Que esses temas Podem ser desdobrados Durante o ano de 2015 E hoje Eu quero te desafiar A responder a esse Deus Que se faz Ainda hoje Presente e manifesta Com perseverança Com perseverança Na busca Do conhecimento de Deus Porque lá Esses irmãos Perseveravam Depois de ouvir O discurso de Pedro Depois de entender Quem é Jesus Perseveravam Na doutrina Dos apóstolos E eu preciso conhecer A Cristo De forma Correta Reta Ortodoxa E não apenas Um Cristo De uma história Tem um monte de gente Que conhece Histórias de Cristo Eu cito De vez em quando Aqui Uma frase De um teólogo Muito conhecido Que é o Ae Grube Ele fala o seguinte Ele fala que Conhecer Sobre Cristo Não é suficiente Conhecer E concordar Não é suficiente Eu preciso Conhecer Concordar E me submeter Conhecimento Tem um monte de gente Que tem Quanta gente Conta histórias De Cristo Quantos Cristos Temos por aí Temos Cristos Inclusive Que é cheio De grana Que dá Casas Próprias Para um monte de gente Temos Cristos Que dá Carro Zero Quilômetros Para um monte de gente Temos Cristos Por aí Meus irmãos Que Ele não Admitem O tipo De enfermidade Temos Cristos Que cura Todo mundo E eu falo assim Não me parece Muito bem Com o Cristo Das Escrituras O Cristo Das Escrituras É diferente O Cristo Das Escrituras Ele vai sim Prover Tudo aquilo Que tem necessidade Mas ele vai também Me dar força Quando necessário For Eu passar Por a diversidade A diversidade Faz parte da vida E ela não perde A beleza Não deixa de ser bonita Quando a diversidade E é esse Cristo Que as Escrituras Mostram Esse Cristo Ele precisa Ser conhecido E nós precisamos Buscar esse Cristo De forma devida Em cima Da doutrina Dos apóstolos Corretamente Conhecendo as Escrituras De maneira responsável Deus te desafiou A saída Superfície Das Escrituras E a Se aprofundar A dar Mergulhos Mais profundos A conhecimentos Mais Enraizados Fundamentados Mais Radicais Com Mais Raízes Raízes Fortes Fundamentos Fortes Que sustentam De fato A nossa fé E o nosso conhecimento De Deus Também te desafio É responder A esse Deus Que se mostra Perseverando Na comunhão E comunhão É um negócio Complicado Primeiro que hoje Não há tempo O Gros Nos Fuga Nos domina Nós temos tempo Para um monte De outras coisas Menos Para ter comunhão Com as pessoas Que são importantes Para nós Com os nossos irmãos Não temos mais tempo De comunhão Não tem mais tempo De estudos bíblicos Não tem mais tempo Disso Tem tempo Para tudo Menos Para eu sentar Com a minha família Pegar a Escritura Eu vou gastar Dez minutos Mas esse tempo Não existe Existe cinco horas Diante de televisões Mais dez minutos Para eu ler as Escrituras Com a minha família E orar com a minha família Esse tempo Não tem Não tem tempo Porque eu estudo Eu trabalho Eu pego ônibus Eu pego metrô Eu pego imóvel Eu pego disco voador Eu pego tudo Mas eu não tenho tempo De comer um pão de queijo Na casa do meu irmão Eu não tenho tempo De tomar um café Com a pessoa que gosta Eu não tenho tempo De estar perto do meu filho Perto da minha filha Perto do meu marido Perto da esposa Eu não tenho tempo De se assentar mais À mesa As mesas Não existem mais Nas nossas casas Não temos tempo De visitar As pessoas próximas Não conhecemos Pessoas Do nosso próprio prédio Que comunhão vivemos Uma comunhão Com a gente mesmo Dentro das nossas ostras Fechados Nesse ostracismo Doentinho Nesse individualismo Morto Sozinho Será que isso é vida? Nós somos Seres essencialmente Sociais Deus nos criou Assim Sabe por quê? Você sabe por quê Que a gente precisa Dos outros? Você sabe por quê Que sozinho A gente morre? Porque nós somos Imagem e semelhança De Deus E Deus Não é só Deus é três Deus é comunidade Maior Modelo Relações perfeitas Pai, filho Espírito Santo Amando E respeitando Um ao outro Solidão Não existe em Deus Eu preciso de gente Eu preciso de afeto Eu preciso de toque Eu preciso de carinho Eu preciso de Tempo junto Eu preciso de problema Se a gente vai responder De fato A esse Deus Que se mostra Eu preciso responder Buscando gente Primeiro os que estão mais perto Depois aqueles que estão Não tão perto assim Depois aqueles que estão longe De alguma forma Eu preciso estar perto Eu sei Eu sei que nós estamos Num tempo de transição Cultural muito grande Eu sei que as relações Hoje virtuais Para os meninos mais novos Estava olhando o outro dia Falando com o Caio Que para o Caio O Caio está ali Por quantos anos, cara? Doze Catorze Que doze, cara Vamos desse tamanho Catorze Esse rapaz De quatorze anos de idade Para ele Uma relação virtual É real Não é verdade, cara? Você não consegue conversar Com um amigo seu Através do WhatsApp? O Zap Zap ali Consegue Para você, não é verdade? Pois é Para mim, não Eu não consigo Eu acho aquilo frio Limitado Eu não consigo Expressar Tudo que eu gostaria De expressar Quando eu pego Um irmão Um olho no lulo Pego na mão E falo aqui Eu preciso falar Assim, assim Com você É diferente Para mim Mas mesmo Com todo Esse abismo De geração Imenso Nós precisamos Buscar comunhão Nós precisamos Perseverar Na comunhão E aí Nós vamos Para o terceiro ponto Porque Buscar o conhecimento De Deus Perseverar Na comunhão Mas eu preciso Perseverar também Lá Os nossos primeiros irmãos Partiam no pão E eles partiam no pão Não é só Esse pão de visita Não É partir no pão Com aqueles Que tinham necessidade É suprir A necessidade Daqueles que estão Ao nosso redor E aqueles que não Estão ao nosso redor É ser solidário É se comparecer Da necessidade do mundo E nós Muitas vezes Achamos Que quando Deus Supra a nossa necessidade Está ótimo É verdade Graças a Deus por isso E quando Deus Dá um pouquinho a mais Porque de vez em quando Sempre De vez em sempre Deus gosta de fazer Umas gracinhas E dá um pouquinho a mais Não é assim Às vezes você está esperando Uma coisa que é a necessidade Deus te dá Aquilo Supra a sua necessidade E sobra a veradinha Não é assim? O que a gente faz Com a veradinha? Usa para a gente Esconde até Dos nossos familiares E a gente esquece Que tem gente Do nosso lado Que não tem nada Que não tem nada Que precisa do pão Você comeu pão hoje? Eu comi Eu falei hoje de uma vez Que eu comi ontem à noite Um pãozinho Com a geléia de boiaba E com o requeijão Você gosta? Você pode pôr uma geléia A ver o requeijão E esquecer daquele que não tem Com o requeijão E eu preciso Eu preciso ser solidário Eu preciso enfiar No meu bolso Eu preciso dividir Aquilo que Deus me dá Eu preciso deixar De ser mão de vaca Deixar de ser pão duro Eu preciso contribuir Na comunidade Eu tenho que tudo isso aqui Custa dinheiro Não é verdade? Tudo custa dinheiro Eu preciso entender Que em a minha vida Se eu me identifico Com a nossa comunidade de fé Se a nossa comunidade de fé Faz algum trabalho pertinente Relevante Eu preciso participar disso Financeiramente também Eu preciso olhar As pessoas do meu lado Nós temos um milhão De necessidades ao nosso redor E às vezes nós podemos Sumprir essas necessidades Às vezes Deus vai usar Cada um de nós aqui Para sofrer alguma necessidade Para ser um instrumento dele De solidariedade E a última Perseverança Como resposta A esse Deus que se mostra É uma perseverança Que é a música Tentada hoje No dia Uma perseverança De esperar em Deus No caminho De caminhar com Deus De andar com Deus Porque é a perseverança Nas orações Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu sou criado Dentro do cristianismo Onde eu Não gostava muito Das orações Que a minha mãe Fazia comigo Por ele Motivos Eu achava Eu achava que aquilo Tudo era chato Demais Cansativo Demais Repetitivo Demais Isso Toda aquela repetição Foi essencial Para a minha formação Hoje Hoje eu consigo ver isso Lá da Lá eu gozava Ria das viatas Que a mamãe levava Para o dedicado Para fazer Dovento Demais Muita coisa Mas hoje eu sei Como Deus Preparou o meu coração Para tentar formar Do Jorge Alguma coisa Através da educação Que eu ainda não Carreia dobra E aí Meus irmãos E minhas irmãs Eu preciso Hoje te desafiar A perseverar Nas orações Não é na chatice É na Necessidade Essencial Da relação Com o sacrado É no caminho Trilhado Lado a lado Com Cristo É na vida De mãos dadas Por Jesus É na relação Falando com Deus Eu ouvindo Deus Andando com Deus É na relação Com Saúde Com as escrituras Sagradas É Numa relação Boa Na meditação Na reflexão No ruminar Da palavra de Deus E nós precisamos De perseverar Nessas orações Hoje Que saímos todos Da vida Nessa noite Respondendo A manifestação De Deus Dando o bom Nossas vidas Incenso Nossa devoção Mirra Nosso perfume Maior Perseverão Na busca Do conhecimento Na comunhão Na solidariedade E nos orações Tchau 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 Obrigado.